Minha rapide! Chegamos agora nas classificações do carbono nas cadeias carbônicas. A primeira forma que eu tenho de classificar o carbono é dizer se o carbono é saturado ou insaturado. Eu acho que você já malda, né? O carbono saturado só faz ligações simples com outros carbonos. O carbono saturado faz uma dupla ou tripla com outros carbonos. Afinal de contas, foi isso que nós combinamos chamar de insaturação. Suave? Então vamos lá, galera. Onde tem carbono? Tem carbono aqui, 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 aqui e aqui. Nós combinamos isso, não é? Esse carboninho aqui é o quê? Deixa eu mudar de cor para ficar didático. Esse carboninho aqui é o quê? Fala saturado. De boa? Por quê, Cabral? Porque ele só faz ligações simples com outro carbono. Esse carboninho aqui também é o quê, Cabral? Saturado. Suave, hein? Suave. Agora, Cabral, esse carboninho aqui fez uma dupla, né, Cabral? Cabral, ele é insaturado. Não! Essa dupla não é com outro carbono. Então ele é um carbono saturado, mané. De boa, não dá mole, hein? Agora, esse carboninho aqui... Deixa eu mudar de cor para ficar na didática legal. Esse carboninho aqui, ele é insaturado. Mas por quê, Cabral? Ele é insaturado porque ele fez uma dupla com outro carbono. Esse carboninho aqui também, ele é insaturado porque fez uma dupla com outro carbono. Pronto, galera. Então, guarde isso para mim. Isso é bem suave. Cabral, e quanto ao número de carbonos ligados diretamente? Aham. Carbono primário é o carbono que está ligado diretamente a um só carbono ou a nenhum. Carbono secundário está ligado diretamente a outros dois carbonos. Terciário é o carbono que está ligado a outros três. E quaternário é o carbono que está ligado a outros quatro carbonos. Vamos aprender a nossa dancinha, para nunca mais errar isso. O carbono primário está ligado só a um. Só tem um carbono vizinho. O carbono secundário tem um, dois carbonos vizinhos. O carbono terciário tem um, dois, três outros carbonos vizinhos. E o carbono quaternário tem um, dois, três, quatro carbonos vizinhos. Suelha, galera. Guarde isso para mim. É só olhar os vizinhos. Então, um vizinho primário, um, dois outros vizinhos, secundário. Um, dois, três carbonos vizinhos, terciário. Um, dois, três, quatro, quatro vizinhos, carbono quaternário. Suelha, vem de exemplinho. Me dá um exemplinho aí, Cabral. Vai, dá aquele print maravilhoso. Deu print? Agora vem. Vamos lá, minha rapaziada. Vamos agora classificar os carbonos aqui, dizer se eles são primários, secundários, terciários ou quaternários. Vem. Cabral, em primeiro lugar, eu tenho que saber onde tem carbono, né? Verdade. Tem carbono aqui. Tem carbono aqui. 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 Ali. Aqui. E aqui. Não mal dá isso, tá? Aqui embaixo a gente tem carbono, Cabral. Tem carbono aqui. Tem carbono aqui. Tem carbono aqui. Aqui. Ali. Aqui. Aqui. Aqui e ali. Ah, e tem aqui também, ó. Não pode esquecer. Suave. Vem agora com toda a felicidade do mundo. Cabral, esse carbono aqui, ó. Só tem um carbono vizinho. Então, ele é o quê? Primário. Suave, Cabral. Peraí, Cabral. Todos os carbonos da ponta serão primários? Aham. Então, esse daqui também é primário, ó. Só tem um vizinho. Só tem um vizinho pra cima do velho. Só tem um carbono vizinho. Cabral, esse carbono aqui, ele também é primário, né, Cabral? Porque ele só tem, ó, um carboninho do lado dele. Então, ele também é primário. Ah, Cabral. Agora, e esse carboninho aqui? Ele é o quê? Ele tem um carbono pra cá e um pra lá. Ele é o quê? Secundário. Boa. Então, esse carbono é secundário. Cabral, esse também, ó. Ele tem um vizinho carbono, outro vizinho carbono. Ele também é secundário. Cabral, esse daqui. Vamos lá, galera. Se você olhar esse daqui, tem um vizinho carbono pra cá, tem um pra lá e tem um pra baixo. São três vizinhos do céu? Aham. Então, ele é terciário. De boa. Atenção, hein. Eu tô olhando o número de vizinhos e não o número de ligações. Cuidado com isso, hein. Esse carbono aqui, Cabral, esse carbono só tem um pra lá e um pra cá. Ele é secundário. Deixa eu botar aqui a cor pra ficar didático. Ele é secundário. Então, pronto. Você classificou aí todos os carbonos. Lindo, né? Agora, Cabral, e esses caras aqui? Vem ser feliz. Vamos lá, galera. Esse carbono só tem um vizinho, né, real? Então, ele é primário. Mas, Cabral, isso não houvesse nenhum. Ele também seria primário. Esse carboninho aqui, Cabral, também só tem um vizinho. Pra lá, ele é o quê? É primário. Boa, boa. Cabral, esse carbono aqui só tem um vizinho pra lá. Só um carbono vizinho. Ele também é primário. Cuidado, hein. O vizinho da esquerda é um oxigênio. Cabral, esse carbono aqui, esse carbono aqui, ele tem um vizinho pra lá, outro pra cá e um pra baixo. Ele é terciário. Boa, boa. Tá aqui, ó. Terciário. Esse carboninho aqui, Cabral, esse, tem um vizinho pra lá e um outro pra cá. Ele é o quê? Secundário. Boa. Secundário. O da ponta, galera, você já tá careca de saber que ele é primário, suave. De boa? Esse daqui, Moses, dá pra ver que ele é secundário. Tem um vizinho pra cima e um outro pro lado. Suave. Ele é secundário, né? Ó, secundário. Esse daqui, galera, também é secundário, porque ele tem um pra lá e um pra cá. Esse carboninho da tripla também é secundário, porque tem um vizinho pra lá e um outro pra cá. Ele é secundário também. E esse carboninho que está na ponta aí da tripla, ele é primário, porque ele só tem um carboninho vizinho pra lá. Foi, galera? Então, achar carbono primário, secundário, terceiro ou quaternário, creio eu que não seja mais problema pra você. Vai lá, dá aquele print maravilhoso. Deu aquele print?